Olá, sou a pequena Márcia. Hoje eu vou replantar essa colegione cristata alba que eu comprei lá no planeta dos coquedãos. Ela está precisando de um replante. Vou replantar nesse vaso cuia. Eu coloquei um pouco de isopor. Vou apertar aqui para soltar bem o vaso. No fundo do vaso ela tinha pedra brita. Estava só plantado. Tinha chaxinha e pele plantado nela. Vou limpar esses músculos velhos. Tadinha, está bem desidratada, mas já vamos replantar ela. Ela não vai ficar bonita de novo. Essa aqui era Márcia, é Márcia? É assim que eu faço o meu plantio. Cada um tem o seu jeito de plantar, né? Esse é o meu jeito. Esse substrato eu comprei lá também no planeta dos coquedãos. É esse aqui, casca de pino compostado. E ele é bem soltinho. Você pode apertar, ele não forma bolas. É um substrato bem solto. Não vou cortar as raízes dele, porque não há necessidade dessa loquídea. Nunca cobri os bulbos. Precisando de substrato, lindas orquídeas, coquidama, bailamos no Facebook e entra no planeta dos coquedamas e planeta das orquídeas. Lá eles atendem você bem. As orquídeas chegam bem, não chegam estragadas. Vocês vão gostar. Eu, pra mim, é pertinho. Então, eu vou e escolho lá na loja. Vou pôr aqui, ó. Um corvinho pra segurar aqui pra baixo. Assim. Vou pegar esse chachinho que tava nela e vou pôr aqui pra segurar esse galinho pra baixo. E esse eu contei nesse substrato aqui. Ela tá bem frio. Ela tá bem frio. Vou colocar um pouquinho de... De esfagno em volta, que ela gosta de... Umidade. Eu coloco bem embaixo do meu orquidário. Essa orquídea. Eu tenho aquela aqui. Tem o miolinho branco. Daí, eu, que linha toda alba, comprei deles lá. Prontinho. Não tem mistério pra plantar aqui. Aqui tem a plaquinha. Daí, aqui eu coloco a data do replante. Aqui. Hoje é dia... Ó... Oito. Do... Dois de dois mil e vinte e dois. Replantada. Daí, vamos ver o andamento dela. Pra ver como que... Se ela vai... Se ela gostou do... Plantio. Se ela evoluiu. Se não evoluiu, daí tem que ver o que tá acontecendo. Mas, acho que esse substrato vai super bem. Já repantei as outras duas minhas. Já estão com vários produtos novos. Vou colocar aqui no vaso pra... Pra não perder a identificação. Eu coloco... O vasocote ou o vasocote. Não sei se eu coloquei esse aqui. Mas, é a liberação lenta do batom. E, também, coloco um pouco de... O adubo orgânico. Coloco aqui, assim. E deixo. Pra não... O adubo não sair muito rápido. Coloco um pouquinho mais de sagro em cima do adubo. Pra... Ele não é direto no escorrer quando você molha. Tá bom? Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.